Bom, para nós é motivo de grande alegria mesmo estar aqui, de grande honra, acredito que para todos os presentes. E hoje eu estava meditando um pouco e pensando, como o padre acabou de falar, nesse Deus que você pode pedir e Ele atende. E como é sério a palavra que sai da nossa boca, porque se o SBT é a TV que tem torcida, se o SBT é a TV da família brasileira e se o SBT é realmente uma TV de gente feliz, a gente vê isso através de cada programa. Hoje, só um pouquinho, que a gente pôde acompanhar, a gente pôde ver a Mira falando com um homem que, num dia, perdeu o filho e, no outro dia, estava superando o desafio de ser um pedreiro e terminar o seu curso superior. Então, quando a gente começa a assistir essa TV, a gente começa a entender que há muitos propósitos para que ela esteja no ar, levando alegria àqueles que assistem. Por isso que, todas as manhãs, a nossa proposta é poder transmitir um pouco desse amor num mundo de notícias tão pesadas, num mundo de notícias tão complicadas, a gente poder entrar com boas notícias. Para isso, tem o desejo de que essa TV prospere a cada dia. Muito lindo tudo o que foi feito e os nossos votos de prosperidade. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. E deseje, sobre esta casa que é inaugurada hoje, que seja uma casa reconhecida nessa cidade como uma casa de boas novas, como uma casa de prosperidade. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos consagrar este local ao Senhor. Senhor, queremos declarar, meu Pai, que o SBT, essa TV que nós amamos tanto, é Tua, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos os dias. Também pedimos ao Senhor hoje, de maneira especial, pela vida do Barreto, meu Pai. Dê a ele muitos anos de vida, Senhor. Sempre na Tua presença, sempre abençoado por Ti, meu Pai. A cada um que está aqui, a cada um que deseja o melhor para esse lugar. Que todos nós possamos ver aqui, se cumprir provérbios 23, 18, uma esperança que não é frustrada e um bom futuro garantido pelo Senhor. E se vale um trocadilho, eu só quero dizer que a Bíblia diz que do interior fluirão rios de águas vivas. E eu quero profetizar que do interior e dessa emissora fluirão coisas maravilhosas para o Brasil inteiro, em nome de Jesus. Muito obrigado.